E vamos direto para mais uma notícia aqui do canal Tudim Reality. Gente, Flor chorou muito na piscina e tá bem chateada com seus aliados. Ela até chegou a ter uma leve discussão com o Zaque. A Isaac disse, quem falou esse negócio de você estar na reta foi o Zé. E Flor diz, você repetiu, vocês pensam igual, da outra vez foi a mesma coisa. E ele diz, se eu pensasse igual, eu não estaria vindo te pedir desculpas. Eu tô vindo pela forma que eu falei, querendo que você fizesse o que eu queria. Você faz o que você quiser, você não precisa fazer o que eu pedi. Eu não tenho esse direito de pedir pra ninguém fazer nada. E ela diz, é que vocês não entendem o jeito que eu falo. Parece que eu sou torta e sou errada, que eu não presto pra nada. Assim que vocês me fazem, eu me senti. Isaac diz, por isso eu vim pedir desculpas pela forma que eu falei. E aí Flor, ela se emocionou e acabou chorando muito. E disse, você já fez isso comigo três vezes de falar. A dinâmica não era assim, você fez errado. É o jeito que vocês falam, é totalmente. Vocês falam tanto do Sacha, mas estão fazendo comigo o que o Sacha fez do lado de lá. É igualzinho. Isaac diz, isso daí não é pra você só. Você acha que eu não percebo como ontem o Gilson votou? Como várias pessoas votaram na Suelen, tirando o corpo da reta? E Flor diz, eu não elogiei ela. Elogiei. Vocês só caem em cima de mim porque eu sou besta boazinha, solícita. Que tá sempre lá querendo acertar. Se aceita. Eu sempre quero ser aceita, mas nunca vou ser bom suficiente pra vocês. Meu jeito torto de ser. Eu tô muito triste. Mas a culpa não é de vocês, é minha. Porque eu sempre me abaixo. Sempre me ponho na função de tapete. E aí gente, fica achando das coisas que o Flor falou. Concordam com ela ou não? Comenta aqui até o próximo vídeo. Tudo em reality te trouxe mais uma notícia. Se você gostou, então vai se inscrevendo, deixando o seu like. Ativando o sininho para receber todas as notícias. E também comentando muito.